Oi, oi gente! Mais um vídeo pra vocês. Eu tô bem gripada, com a garganta ruim, mas eu vim gravar o tutorial desse olho aqui. O que eu fiz já tem algumas semanas, eu postei lá na fanpage, fiz um post no blog contando sobre os produtos que eu usei. E agora eu vim fazer em vídeo o passo a passo dessa maquiagem. Vamos conferir? Então vamos começar o tutorial aplicando o fixador de sombras com o pincel de cerdas sintéticas. E eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel, pra deixar branquinho assim mesmo, porque ele ajuda a fixar a sombra e deixar a cor mais viva. E aplica do canto interno até o canto externo. A primeira sombra que eu vou usar é a Country da Yes Cosmetics. E vou aplicar com o pincel macio. E eu começo do canto interno até a metade dos olhos. Essa sombra é bem pigmentada e tem um brilho maravilhoso. E agora a sombra Purple Star, a sombra Glitter da Yes. Eu vou aplicar com o outro lado do mesmo pincel, rente à sombra Country. E vou fazer a transição entre as duas. Eu vou deixar um cantinho sem sombra, porque eu vou aplicar esta sombra preta opaca aqui, com um pincel também macio, de corte na diagonal. É o pincel chanfrado. E aí, como ele já tem esse recorte, ele encaixa direitinho no canto externo, ó, fazendo um V. Então eu vou fazer esse V no canto externo do meu olho com a sombra preta. E ela vai encostar na sombra Glitter Purple. E agora, para marcar o côncavo, vou usar a Pão de Mel, que é uma sombra marrom opaca, com um pincel redondinho, macio também. E ele vem marcando o côncavo acima da sombra preta, da Purple Star e da Country. Então a gente vai fazendo esse movimento, vai e vem, com um pincel macio. É um trabalho de paciência mesmo, tem que fazer para ficar bem esfumado. Não pode ficar aquela coisa marcadona, não. Vou voltar agora com aquele primeiro pincel de cerdas sintéticas, com um pouquinho do fixador de sombra branquinho. E vou marcar abaixo da sobrancelha, para poder fazer o iluminado. Para selar o fixador e ajudar no iluminado abaixo da sobrancelha, vou usar a sombra algodão, que é um baunilho opaco. E um pincel bem macio de cerdas, para aplicar abaixo das sobrancelhas e levantar o olhar. Vou fazer os acabamentos agora de lápis rente, os cílios inferiores. Vou aplicar esse lápis também, da Yes Cosmetics, é o lápis retrátil preto. E eu vou aplicar rente os cílios inferiores. Um pouquinho de delineado agora. Vou fazer um delineado simples, vou puxar um gatinho também. E o meu delineado vai começar lá no canto interno. Muita máscara de cílios embaixo, em cima. E o resultado, confiram, ficou este aqui. Viu como não foi difícil? Então, essa sombra que eu estou usando no canto interno do olho, é a minha preferida do momento, que é a Country, da Yes Cosmetics. E logo após, esse roxo é a Sweet Purple Star, a sombra glitter da Yes Cosmetics também. Então, eu vou deixar aqui o link do post que eu contei sobre os produtos usados, que a gente vai curiosidade passar lá. Então, é isso, gente. Mesmo gripada, gravei esse vídeo com muito carinho pra vocês. Então, se você gostou, clique em gostei. Se inscreva lá no... Se inscreva aqui no canal. E curtam a fanpage, facebook.com.br E esses produtos vocês encontram na loja Emporio Sun Beauty, que é www.esbshop.com.br Então, é isso, gente. Beijos e até o próximo! Beijos e até o próximo!